Olá pessoal, eu sou o professor Gringos do canal matemático.com e hoje então o objetivo é encontrar o valor de x dessa equação exponencial com um logaritmo muito esquisita. Então nós temos que achar o valor do x. Portanto eu convido vocês a pausar o vídeo e tentarem resolver e após então verificar se a resposta encontrada é a correta. Considerando que vocês já pausaram o vídeo e tentaram resolver, vamos fazer juntos agora. Tem que tirar esse logaritmo aqui de cima, mas antes eu queria comentar uma coisa com vocês a respeito dos logaritmos. Eu coloquei aqui logaritmo de n base a. Neste caso o n tem que ser positivo, maior que zero. O n para nós é o x aqui. E o a que é o 2, o a tem que ser maior que zero e também o a tem que ser diferente de 1. Duas coisas tem que acontecer então. O 2 é maior que zero? Sim, é positivo. E também é diferente de 1. Então eu nem me preocupo, mas o x está em aberto. Ele tem que ser maior que zero. Para a gente tirar daqui, né, esse logaritmo de x base 2 menos 1 aqui de cima, eu vou ter que usar a regrinha do peteleco. E aqui está ela, logaritmo de a elevado a p. Esse p dá o peteleco aqui, pique, e passa para frente, escorrega multiplicando aqui. Mas então para tirar isso aqui, eu vou ter que aplicar logaritmo, porque não tem logaritmo. E depois que eu aplicar logaritmo, aí eu posso pensar nisso aqui. E aqui está então. Apliquei logaritmo de ambos os lados e usei a base 2 para ficar coincidente com a outra base lá em cima. Podia ter escolhido outra base, mas eu escolhi a mesma base, porque certamente vai dar uma vantagem em relação a essa escolha. Agora a gente vai passar isso aqui para frente, multiplicando aqui. O p passar para frente, multiplicando. E aqui está então. Passei para frente, multiplicando. Aqui está. E o logaritmo de x base 2 continua. E esse 64 eu vou fatorar. 64 dá para o 2, dá 32. Ainda dá para o 2, dá 16. Ainda dá para o 2, dá 8. Ainda dá para o 2, dá 4. Nossa! Dá para o 2, dá 2. Dá para o 2, dá 1. Está aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logaritmo 2 elevado a 6 na base 6. Perfeito. Eu ainda posso passar esse 6 para frente, multiplicando. Exatamente a regra do peteleco. Passa para frente, multiplicando. E outra coisa que eu poderia fazer aqui é fazer distributiva. Este vezes este, e este vezes este. Sendo que log x base 2 vezes log x base 2 é log x base 2 ao quadrado. E aqui está então. Log x base 2 vezes log x base 2 e log x base 2 ao quadrado. Este aqui dá menos log x base 2 e aqui o 6 passa para frente. Uma outra coisa que a gente pode puxar, né? É que log de alguma coisa nessa mesma coisa, quer dizer, a base é igual, igual aqui, é 1. Então, isso aqui, tudo é 1. E 6 vezes 1 é 6. E aí está. 6 vezes 1 é 6 e o resto eu mantive. y é igual a isso aqui, log x base 2. É conveniente trocar por uma letra mais amigável. Fica log de x base 2. Então, eu vou trocar o log x base 2 pelo y. E aí nós teremos y ao quadrado. aqui, né? E aqui y igual a 6. Perfeito. Eu posso passar esse 6 para o outro lado. Vai dar y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. Bom, temos que agora usar a fórmula de básica. E aqui está então. Trouxe a equação para cá e a fórmula de básica. Fazendo comparações, quem está na frente x ao quadrado? Aqui é o 1. Então, aqui é o 1. Então, o a para nós é 1. O b é menos 1, que está aqui na frente. E o c igual a menos 6. Substituindo agora, não se esquecendo que o b tem o menos na frente. Então, copiando o menos da fórmula. Depois de colocar esse menos na fórmula, tem o menos 1. Aqui o b é menos. Então, é negativo, menos 1. Mais ou menos raiz de... O b, novamente, é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 6. Fechando aqui a raiz. Embaixo, 2 vezes a, que é 1. Aqui eu costumo botar umzinho invisível, porque daí fica menos com menos dá mais. Então, vai dar 1. Mais ou menos. Novamente, temos menos 1 ao quadrado. O que vai dar? Vai dar menos 1, que multiplica menos 1. O menos repete, porque está elevado ao quadrado também. Tem menos com menos dá mais 1. Então, aqui a raiz de 1. E aqui, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 4, dando para ver que vai dar 25, né? Sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Continuando. 1 mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25, a gente já está cansado de saber, né? É 5. 1 mais ou menos o 5 sobre 2. E agora, temos que fazer esse 1 mais esse 5. E esse 1 menos o 5. Então, 1 mais o 5 sobre 2. 5, 6 dá 3. E o outro é 1 menos o 5 sobre 2. Vai dar menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Dois resultados, então. Mas não se esquecendo que isso aqui é o y. y1, y2. Então, o y não me interessa. Eu quero saber do x. Então, lembrado aqui a convenção que a gente fez. x, a gente chamou de y logaritmo de x base 2. Mas eu quero o x. O y foi o que eu achei. Então, vamos destacar isso aqui e vamos encontrar esse x. E o x que está aqui tem que ser maior que zero. Isso a gente viu lá em cima, quando a gente começou tudo. O n que está aqui tem que ser maior que zero. E, no caso, é o x aqui, então. Então, aqui está. Já copiei o que eu tenho, né? Eu vou botar o y, que é 3. Depois, o y menos 2 aqui. E vamos isolar usando a definição de logaritmo. Vamos fazer comparação, então. Logaritmo x base 2. Primeiro, eu vou colocar o 3. E aí, o que diz a definição? Que essa base passa para o outro lado. E o que está do outro lado é elevado. Então, o x ficará sozinho. Que é o n, né? E 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, x igual a 8. Tá. Um valor eu já encontrei. É positivo, então. É maior que zero. Tudo bem. Serve. Novamente, agora para isso aqui. Então, vamos novamente colocar aqui do ladinho. Logo de x base 2. Eu só copiei isso aqui. Igual a menos 2. Novamente, eu vou passar esse 2 para o outro lado. Conforme está expresso aqui. Passa para o outro lado. Vai ficar x agora, né? Igual a 2 elevado a menos 2. Aí, eu posso passar para baixo. Tem uma propriedade que me autoriza. A elevado a menos p. Eu posso escrever como 1 sobre a elevado a p. Usando isso aqui, eu faço x igual a 1 sobre 2 elevado a 2 positivo. E 2 elevado a 2, né? Então, x igual a 1 sobre 4. O outro valor está aqui. E aqui está. Então, os dois valores de x são positivos. Não tem problema. Tem que ser maior que zero aqui. X tem que ser maior que zero. Apenas isso. 2 não tem restrição. A base, né? Então, a solução encontrada é 8,1 sobre 4. Caso você tenha tentado e não tenha conseguido agora, você tenha a oportunidade de refazer, porque já sabe o caminho. E também, em breve, estarei lançando outros vídeos similares a esse. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado e não se esqueça de acionar o sininho. É muito positivo para o canal que você divulgue os vídeos entre seus colegas. Desde já, eu agradeço e conto com vocês. Eu acho que a gente se inscreva no canal. Não sei. E aí, vamos lá.